Música 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 O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus É meu Deus é a gente o primeiro a chegar Pode descansar e glorificar O primeiro na campanha Já chegou neste lugar Pode adorar E glorificar O Deus que é o meu Deus É só nesse lugar Pode adorar O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus Olhe na parte do Pormão dos senadores Nós está aqui fazendo testes Olhe em nome de Jesus Olhe Amém! 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 Olha aí irmã, olha aí, olha aí Deus beberia no sombrio, olha aí, olha aí Aí eu comecei, irmão, faça o teste Olha para a pessoa que está falando, mostra a sua coisa pra ela Pode mostrar, irmão Deus, que a boca tem Deus no seu corpo E eu, que ele é de assolador E eu, que ele é de assolador E eu, que ele é de assolador E ele voltou no céu E o Senhor mandou a calça lé tralку E o investidor do Estado que partiu A Lá E o Senhor é Deus, amém Eu, que ele é de assolador E o Senhor é de assolador E o Senhor é de assolador A batalha do anão de volta a Satanás A chave da manhã de um chão de um pão De um pai por lá vai destruir cadeia da Tia, meu tio Os momentos que eu não sou bem natural E só que tu irás, tu não me conheci E eu não me lembro agora, eu não me amarei E o anjo mais estrela do que eu peço a você Vai acontecer, vai acontecer E o anjo mais estrela do que eu te abençoar Agora de te chamar A batalha do anjo ele vai destruir A minha escalação de prédio Vai acontecer, vai acontecer E o anjo mais estrela do que eu te abençoar E o anjo mais estrela do que eu peço a você Eu o escolhido, para ter uma luta É imedisível em Nossa Senhora É o Espírito Santo Amém 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 A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua A vitória é sua, 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 a Arem! Arem! Prevista ele manda pra você, irmão, fazer um teste. Olhe na boca dele, olhe, ó. Deus colocou a mente de rei aqui nesta noite. Olhe, por favor, irmão, ajudo o pregador. Olhe na boca dele, olhe. Deus procura, olha lá, papai dele, olhe, irmão, que Jesus me deu sinal. Eu tenho luz à causa da terra Eu acredito Senhoras de Deus Que vale o céu do mundo da terra Eu tenho luz à luz a T Eu tenho luz à luz a T Eu tenho luz à luz à T Eu tenho luz à luz à T Que é o que eu sou, o rebeiro. O meu mundo, a amor, a dor, a dor. O meu mundo é paz. O meu mundo é a vida. Deus mudou sua vida. Oh, aleluia. Vai cantar nesse mundo. Pastor, seu filho. Deus mudou a vida. E várias pessoas aqui nesta noite. Eu não. Vai cantar nesse mundo. Deus mudou sua vida nesta noite. Eu quero chamar o Jovem Guilherme para orar por milagre financeiro, meu querido.